Final Fantasy VII Remake, finalmente chegou a hora de eu trazer o meu review, minha análise, minha crítica, meus humildes dois centavos sobre essa magnífica experiência lançada em 2020, inclusive naquele ano foi indicado ao jogo do ano, ao GOT, no Oscar dos Games, a TGA, mas isso não importa agora, o que importa é a gente falar sobre essa experiência, ainda mais agora que o Rebirth tá chegando. Me propus a terminar, era uma pendência muito grande que eu tinha aqui na minha lista, vários de vocês pedindo pra que eu trouxesse esse review, obrigado pelo interesse, vamos falar então sobre o Final Fantasy VII Remake, o que eu achei do combate, do gameplay, da exploração, das sidequests, das missões secundárias, algumas outras decisões de história, um pouco da minha conexão com essa franquia tão longeva da Square, bye! Fala Mica! 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 A minha conexão com a franquia Acho que eu já falei isso outras vezes Não sou o maior fã, a maior pessoa conectada A Final Fantasy Não terminei todos, afinal de contas São muitos, são trocentos São dezenas Dezenas de Final Fantasy Mas lá na época do Play 1, um pouco de Play 2 Também foi quando eu mais joguei Acabei me ausentando um pouco Da franquia, ali você pega do 7 ao 10 O 10 de Play 2 Acho que foi uma época que a franquia Final Fantasy Se fortaleceu muito No ocidente Muitos de nós nos conectamos com essa franquia Sabemos disso, né galera Justamente com o Final Fantasy 7 Por isso que ele é tão icônico Ele é um jogo que trouxe muitas pessoas A franquia, que fez as pessoas Muitas pessoas conhecerem a franquia Final Fantasy Foi graças ao 7 Uma história complexa Uma história cheia de camadas Uma história com diversas filosofias Interessantes, decisões interessantes Esse tom apocalíptico Que o original tinha Em relação ao remake Que não tem tanto Eu acho que o original é um jogo mais sombrio Tá certo? Do que esse remake E desde o começo Do que o remake Mas o remake também tem ótimas decisões Pra fazer a contrapartida disso Tá certo? Eu já vou começar apontando aqui Algumas dessas características E depois nós tivemos O Final Fantasy 3 Eu tenho aqui, né Inclusive o 13 O 13 2 O Lightning Returns O 14 que é online Nem joguei O 15 O Final Fantasy 16 Eu peguei lá no lançamento Joguei bastante Mas não terminei Por isso que eu nem trouxe Review aqui no canal Então Eu fui jogar o remake Sem essa mente Tão puritana Né? Digamos assim Tão purista Então assim Vamos ver o que Que eles vão mexer Em relação ao original Pra trazer nesse remake Né? Eu não fui, digamos Com tanta exigência Né? Às vezes O fã mais puritano Mais purista Ele tem algumas exigências Ele não gosta De ver algumas mudanças E eu às vezes Sou essa pessoa Tá? Eu quando eu sou muito conectado Muito fã De uma franquia Eu costumo ser um pouco Conservador Né? Isso eu Meu perfil Eu, Mika Eu costumo ser um pouco Conservador com aquele jogo Com aquela história Com aqueles personagens Né? Não gosto Que façam muitas mudanças Que ficam mexendo muito Aqui e ali Né? Enfim Isso eu Tá certo? Minha percepção Aqui, minha opinião Puramente algo pessoal Então eu não tenho isso Esse grau de exigência Especificamente com o Final Fantasy VII Então eu joguei o remake Livre Leve E solto E solto Tá certo? Algumas mudanças Que a gente vê Por exemplo Os Guardiões do Destino Né? Ou os Vultos do Destino Que aparecem ali Em vários momentos Da história E asseguram Que certos eventos Aconteçam Ou na verdade Tem muitas teorias Interessantes Né? Sobre isso Até conversando Com várias pessoas Né? Que jogaram Que gostaram Que gostam Desse remake Tem uma teoria Que corre por aí Que é uma teoria De fã Né? Que esses Guardiões Do Destino São os fãs São os fãs Garantindo que a história Siga o rumo dela Né? Garantindo que a história Não sofra alterações E que os eventos Aconteçam como eles Aconteceram No original Então é por isso E outras coisas Que eu vou falar Um pouco mais aqui Claro que pode ter Alguns spoilers Tá? Galera Já fica também Esse aviso Se você não jogou Não prossiga Talvez aqui Com esse review Talvez seja melhor Não prosseguir Tá? Então continuando Eu vou falar abertamente Sobre a história Do original Agora do remake Tá certo? Então alguns eventos Acontecem Ao longo da história E começamos a notar Algumas mudanças Por isso que esse remake Ele tem ares De sequência Já vou entrar mais Nesse detalhe Né? O Zeke ali no final Chegando vivo Com o Claudio O que? Cruzando com outro Claudio Dividiu a linha do tempo Tem mais de uma linha do tempo Enfim Várias teorias interessantes Por aí Mas começando Sobre o gameplay Né? Eu acho que o sistema De combate Do Final Fantasy VII Remake Ele é um grande acerto Né? Pessoal Ele é muito gostoso Se você quiser Que ele seja Um jogo de turno Ele pode ser Um jogo de turno Você pode comandar Todo o seu esquadrão Todas as pessoas Ali da sua party A Tifa O Barret A Aerith Você pode fazer tudo Cloud Você pode fazer tudo Puramente Executando comandos Dando ordens Ao seu esquadrão Ataca Recua Usa magia Usa cura Usa item Claro que você vai Se movimentar Pela cena da batalha Você não vai ficar parado Estática Você não vai ficar Estático Né? Esperando que a sua vez Chegue Então por isso que ele não é de turno Mas ele pode ser Digamos assim O mais próximo possível De turno Ele é um híbrido O sistema de combate Do Final Fantasy 7 Remake Não é hack and slash Como por exemplo Final Fantasy 16 Que é totalmente Hack and slash E não é totalmente De turno Como os antigos Ele é um híbrido Então você Controla os bonecos Ali vai dando golpe Ele pode ser Hack and slash Se você quiser que ele seja Mas ele tem ali O menu Para você Fazer Para você executar Alguns comandos Ao seu esquadrão Então você pode Assumir o controle De outras pessoas Do seu esquadrão E isso é muito legal Dá um dinamismo Muito interessante Por exemplo Quando você tem as torretas Ou inimigos à distância Você pode usar o Barret Porque ele tem a metranca Ali dele Embutida no braço direito dele Ele tem aquela metralhadora giratória Que é muito boa à distância Ele está sempre golpeando Os inimigos à distância O Cloud Por usar a espada Golpes corpo a corpo Ele precisa estar próximo do inimigo E isso oferece Alguns riscos Também pode usar magia Claro Todos podem usar magia A Aerith Por exemplo Ela usa magia Então É muito interessante Como uma opção À distância Também Já a Tifa Ela é totalmente corpo a corpo Porque ela usa os punhos dela Ela dá socos nos inimigos E é muito boa Para por exemplo Atordoar Os inimigos Então para aumentar O atordoamento deles Então Por que eu estou falando tudo isso? Porque cada personagem Oferece Uma estratégia diferente Ou O conjunto deles Te dá Um leque Ali De cartas Digamos Te dão algumas cartas Os personagens Para você ter diferentes opções Opa Preciso De um personagem Mais focado à distância Tem o Barret Ou a Aerith Às vezes não estão na mesma party Mas você sempre Vai ter essa opção Está enfrentando Algum chefe muito grande Com alguns minions Pô Pega o Cloud E bota ali no meio da cena Né Pega Eu por exemplo Fiz um combo assim Eu peguei a Tifa E botei magia de gelo nela No Cloud Magia de fogo Todos com cura Todos Você tendo a cura Bem grindadinha Bem Moldada Bem lapidada Essa era a palavra Você tendo a cura Bem lapidada Nos personagens Permite que você tenha Essa opção Via magia Não precise usar o item Para curar E sim magia Tá certo E te dá Sempre uma segurança Uma camada de segurança Extra Porque você vai se deparar Com chefes Demorados Complexos Né O Behemoth Por exemplo Que é um Icônico Um inimigo Icônico Você vai ter Alguns momentos De dificuldade Nesse sentido E é muito gostoso As habilidades Que cada um tem Tem habilidades Exclusivas Cada um deles Tem as magias As matérias Que você pode definir De maneira genérica Ou seja Todos podem ter As mesmas matérias Podem ter cura Gelo Fogo A nevasca Tempestade Vento Né Cada inimigo tem fraquezas Mas se você não quiser Explorar Essas fraquezas Pode ser que você não Queira ser complexo Você queira simplificar Isso que é o legal Do Final Fantasy 7 Remake Né galera Acho que agora Eu cheguei ao ponto Se você quiser simplificar Tudo dele Jogar de maneira Simplificada Você pode Não vai prejudicar em nada Né O seu combate A gostosura do combate Ou até mesmo A camada de estratégia Do combate Não vai prejudicar Você vai conseguir Ser estratégico E ao mesmo tempo Simples Né Sem colocar muita Complexidade Agora Se você quiser ser complexo Estudar as fraquezas Dos inimigos Aplicar a matéria certa Pro personagem certo Pra aplicar no momento certo Usar o atordoamento Se você quiser que o combate Seja um pouco mais técnico Um pouco mais complexo Ele pode ser Então esse é um acerto Muito grande Do Final Fantasy 7 Remake O combate E as opções Que ele oferece Em ser simples Ou complexo Ao gosto De cada jogador Né Esse realmente é um acerto Muito grande Eu amei Eu amei O combate Do Final Fantasy 7 Mesmo com Mesmo estranhando Aquele começo Em que você tem que ficar parando Pra acessar o menu E executar os comandos Você dá uma estranhada Nessas pequenas pausas Que você dá no combate Pra acessar o menu Né Agora Quais são as camadas De estratégia Mais assertivas Na minha opinião Que você mais acerta Um Definir atalhos Muito bem definidos Em cada personagem Com os atalhos certos Né Os comandos Ali no L1 L1 quadrado L1 triângulo L1 bolinha L1 x Com os atalhos certos Você raramente Vai ter que acessar o menu Né Esse é um ponto O outro ponto É a cura Como eu mencionei Eu acho que todos os personagens Tendo cura Matéria de cura Você vai ficar seguro Também E tendo a cura Em atalho Com cada um deles Você vai ficar Muito seguro E muito tranquilo Aí no combate Né Tanto que agora Eu talvez Vá buscar a platina Um pouco depois Que tem que zerar No hard No difícil Mas não é nem É mais uma questão De tempo mesmo Eu dei uma parada Para jogar outras coisas Vou agora jogar A expansão da Yuff Né E daí sim Ficar bem preparado Assistir o Advent Children Relembrar algumas outras coisas Para ficar bem preparado Ou o mais preparado possível Que eu possa ficar Para o Final Fantasy VII Rebirth Chegando agora No final de fevereiro E aí galera A história Assim A história poderia ser Tão complexa Né Para eu falar aqui Tão demorada Um trecho tão demorado Quanto simples Então acho que eu vou tentar Pelo caminho simples Para não ficar filosofando Tanto tempo aqui Mas a história Para todos que já conhecem É de um grupo De um grupo Ecoterrorista Né Que é a Avalanche Que quer combater Uma organização Chamada Shinra Ou em inglês Shinra Que basicamente É uma organização Que quer pegar Toda a energia do planeta Chamada Mako Né Pegar toda a concentração Dessa energia Para utilizações corporativas Para utilizações militares Né Sugar a energia Desse planeta O planeta depende Do Mako Depende dessa energia Para sobrevivência Né E esse grupo Quer defender isso Quer impedir Essa corporação De fazer isso E aí nós temos As figuras icônicas Né O Barret A Tifa A Jessie A Aerith O Sephiroth Que é o grande vilão Da história toda O Cloud Que é o mercenário Né Que é um ex-soldier Ou seja É alguém com treinamento É alguém que tem uma origem Ali em Nibelheim Agora O Rebirth Vai explorar Nibelheim Né Que é o local de origem Do Cloud E da Tifa Né Eles tem essa Já tinham essa amizade Enfim Para não ficar entrando Tanto aqui nos detalhes O Sephiroth Ele é Aí o grande Ou um dos grandes vilões Mas como todo grande vilão O Sephiroth tem uma história Né Tem um drama Próprio Tem uma motivação Própria Certo Que a gente viu ali No 1 Muito bem explorada Desde o começo Né Aqui nessa primeira parte Do remake Ele aparece sim Mas no final Que você Consegue ver ali Um pouco Do que está acontecendo Cadê o Sephiroth Porque ele faz algumas Aparições rápidas E aí né Entrando em alguns detalhes Porque tem muitas camadas De profundidade Então não quero ficar Como eu falei Demorando tanto Mas basicamente No original O Sephiroth Ele cria um clone dele Ele cria clones dele Né Fica ali naquela cúpula De diamante De esmeralda O que a gente vê Aí tem várias teorias Né galera O que a gente vê No remake Possivelmente São alguns clones Algumas das aparições Se eles seguirem o original Que o Sephiroth Está projetando E basicamente A Sheenra Apesar de ter Esse papel de antagonismo Essa figura Digamos até clichê Rotulada Né De grandes corporações Sim Ela tem isso O tempo todo Mas o Sephiroth É a figura Antagônica Ali Para a história do jogo E no primeiro É uma questão De dominação global Destruição Destruição global Né Porque você tem Um meteoro Chegando Que o Sephiroth Sumonou Um meteoro Chegando ao planeta E o que eu senti Em relação ao original O original Conversando até Com algumas pessoas Com várias pessoas Na verdade Eu conversei Nesses últimos dias todos O original Ele tem um clima Que eu acho Que é mais sombrio Não estou dizendo Se isso é bom ou ruim Em relação ao remake Né Ou se o remake É bom ou ruim Em relação a isso Só estou dizendo Que o original Ele tinha um clima Né Tem um clima Mais apocalíptico De você estar correndo Contra o tempo Meio que o tempo todo Sabe Caramba Tem um cometa Um meteoro Chegando ao planeta E vai destruir tudo Então você tem Essa sensação E ele é um jogo Muito sombrio Né Muito assim Pesado Até em certo ponto Né O original O remake Eu achei que eles Deixaram um pouco mais leve Um pouco mais com Ares de Disney Novamente Não estou dizendo Que isso é algo ruim Só estou dizendo Que essa mudança Deixou Colocou no jogo No remake Um tom Menos sombrio E menos apocalíptico Do que o original Claro Claro Que estamos falando Da primeira parte De três Porque a Square Quis dividir o Final Fantasy 7 Original Em três partes Aí com o remake Então Com esses remakes Né No plural Porque Temos o remake De 2020 Que cobre só Midgar Que é uma primeira área Ali do jogo Né Do original E agora Nós temos o Rebirth Que vai ter o Gold Souser Né Outras áreas clássicas O próprio Nibelheim Como eu mencionei Então E outras áreas Outros lugares Que avançam a história Em relação ao original E aí vai faltar A última parte Coisa pra 2028 2029 Né Então Em relação ao original Você tem Pelo menos nesse começo Nesse remake De 2020 Um ar Muito menos sombrio E menos apocalíptico Né Quem jogou Talvez concorde com isso Eles colocaram um tom Mais de Disney Né Uma produção mais mágica Nisso tudo E diminuiu Essa carga Sombria E pesada Que eu acho Que o original tem Senti sim Um pouco de falta Disso De uma coisa mais sombria Mais apocalíptica Vamos ver como é que vai ser o Rebirth Como é que ele vai entregar isso Também parece ser um jogo Bem claro Bem claro nesse sentido Bem alegre Vamos ver Só jogando mesmo Pra ver Especialmente a última parte Se eu tivesse que dar um chute aqui Galera Eu acho que a última parte É que vai ser aí Vai trazer esse tom sombrio E apocalíptico Do original Com mais intensidade Né Então As decisões da história Como eu já tinha comentado Tem esses guardiões do destino Né Tudo que acontece Então eles vão até a Shinra Vamos combater a Shinra É E aí tem os executivos da Shinra Em toda a sua classe Tem o Hojo né Que é aquele cientista Maluco Depois que a Aerith É sequestrada E vocês tem que ir até lá Pra resgatar ela Aí aparece o Redditor Team Que é muito legal Ficou muito bem adaptado Eu adorei o design Do Redditor Team Galera Não sei o que vocês acharam dele Então Todas essas decisões de história Que trazem sim Momentos do original Mas dão esses ares de Peraí É como se eles soubessem O Cloud Tendo aqueles espasmos Né Catatônicos Aqueles pequenos ataques mentais Que ele tem E sim No original também Mas Quando a gente termina o remake A gente vê Aquela grande cena Icônica Já avisei de spoiler Né galera Do Zack Carregando o Cloud Ou seja O Zack tá vivo O Cloud Ele era um soldado raso Né Ali da Shinra E quando eles fogem Enfim Acontece um monte de coisa Não vou ficar contando a história toda Porque vocês veteranos Sabem melhor do que eu até Né galera Mas basicamente Quando eles fogem Eles enfrentam Um exército Da Shinra Né E o Zack Não sobrevive Eles matam o Zack E deixam o Cloud Vivo E aí o Cloud Ele meio que pega As memórias do Zack E fica com essa Confusão mental Né Só que no final do remake A gente vê o Zack A gente vê o Zack Carregando o Cloud Depois da Shinra Mostra Uma versão 3D Adaptada Muito bonita Todo o exército Da Shinra Ali Corta a cena Depois quando mostra No final do remake O Zack está vivo Ou seja Fizeram uma linha do tempo Uma versão Uma adaptação Em que ele sobreviveu A esse ataque Tá carregando o Cloud Que também está vivo E aí ele cruza Com o Cloud Do remake Da atualidade Como se as dimensões Se cruzassem Assim Um não vê o outro Então aí Dividiu a linha do tempo É mais de uma dimensão É mais de uma É um multiverso De Final Fantasy VII Enfim Tem várias teorias por aí Quero ver que respostas Eles vão dar no Rebirth Ou na última parte Se eles vão mudar eventos Aquela morte Icônica Da Aerith Que o Sephiroth Dá uma espadada Por trás Cai em cima dela E dá uma Enfim Cai a espada Por trás dela É uma morte muito forte Muito pesada Como vão fazer agora Será que vai chegar a isso No Rebirth Vai acontecer isso Ou alguns eventos Vão mudar Será que os Guardiões Do Destino Que estavam lá Que estão no remake Porque quando você Enfrenta o Sephiroth No final Você está numa camada Além dos Guardiões Do Destino É como se você Tivesse saído Daquela dimensão Saído do controle Dos Guardiões Do Destino Tivesse despistado Dado uma rasteira Nesses Guardiões E estivesse aí Livre deles Então será que Alguns eventos Vão mudar Será que as linhas Do tempo Vão se misturar Com os eventos Originais E os eventos Do remake Que querem Podem trazer mudanças Não sei São várias teorias Estou ansioso Para ver todas Essas teorias Mas o fato é Eu fiquei Boca aberto De verdade Com as cenas E cinemáticas E com todo esse Encanto Que o remake Traz Não tenho Essa coisa puritana Essa exigência Puritana Das mudanças Portanto a minha Percepção é positiva É de empolgação Ao mesmo tempo Em que eu fico sim Indagado Com algumas decisões Nossa mas Eles vão misturar Vão fazer multiverso Vai ficar uma coisa Mais bonitinha Menos apocalíptica Sentir falta Desse ar mais sombrio Do original Agora quero ver Como é que vai ser No Rebirth E na última parte E além de todo Esse encanto Eu fiquei realmente Bem empolgado Eu adori a minha experiência Mas tem Algumas ressalvas Que eu vinha falando Então falei do Tom Mas outra ressalva Muito importante As side missions As missões secundárias Do Final Fantasy 7 Remake Elas são descartáveis Em sua maior parte Galera Tá aí um ponto De defeito Do jogo Muita fat quest Que são as fat quests Vai do ponto A Ao ponto B Fala com o farmacêutico Vai até o cara do bar O cara do bar Fala pra você voltar Pro farmacêutico Aí o farmacêutico Fala Ah não Você tem que falar Com o cara Que tá lá Do outro lado Da cidade Quando você chega Na cidade morada Você É um pouco carregado Esse capítulo Capítulo 13 Capítulo 13 Porque alguns capítulos Do jogo Ele é um jogo linear Essencialmente linear E alguns capítulos Tem o ir e vir De você explorar a vontade De você fazer Missão secundária O capítulo 3 Era o capítulo longo Capítulo 9 Capítulo longo também Aí temos o capítulo 13 Que você também Vai pra cidade morada Na verdade no capítulo 13 É quando aparece A viagem rápida Com o chocobo ali Que você pode usar E pode livremente circular Pelos lugares Do jogo Esses capítulos Com o ir e vir Eles são um pouco Cansativos Pelas missões secundárias Que são descartáveis Muito favorzinho Que você tem que fazer Sabe Muita coisinha Assim Chatinha mesmo Não tem muita Originalidade Nessas missões secundárias E o próprio Tetsuya Nomura O Nomura-san Que é o diretor Agora no Rebirth também Ele endereçou isso Eles reconheceram isso Ele falou Realmente as missões secundárias Foram aí um ponto De feedback Dos fãs Das pessoas O que a gente pode melhorar Como a gente pode melhorar E agora o Rebirth Ele é um jogo Totalmente de mundo aberto A escala do jogo Mudou completamente O remake De 2020 Não é um jogo De mundo aberto Ele é um jogo Separado por capítulos Você tem o ir e vir Em alguns capítulos Pra você fazer missão secundária Mas agora no Rebirth É um mundo aberto Com atividades Espalhadas pelo mundo Com recompensas Tudo que eles Prometeram aí Nos trailers Nas divulgações E o próprio Nomura-san Tetsuya Nomura Falou Olha Nós nos inspiramos Em alguns jogos Incluindo The Witcher 3 Ele mencionou Nominalmente The Witcher 3 Como uma das fontes De inspiração Pra criar Pra trazer As missões secundárias Do Final Fantasy 7 Rebirth Então Eu estou Muito esperançoso Que isso vai Ser melhorado Agora no Rebirth Porque é realmente Um ponto Cansativo Desse remake Sabe Eu fiz todas As missões secundárias Como eu falei Ainda não peguei O troféu de platina Talvez eu Pretenda buscar Em algum momento Tenho que fazer Algumas outras coisas Além de zerar De novo no hard Mas agora Já fui pra outras Pendências aí Quero jogar O DLC da Yuff Mas missão secundária Realmente foi um ponto aí Que pode muito Ser melhorado Nesse Rebirth E eu tenho certeza De que eles Vão melhorar É isso então Galera Que eu tinha pra falar Do Final Fantasy 7 Remake Sempre tem muito mais Tá Os Summons São muito legais O Ifrit Acho que foi meu favorito A gente tem o Chocobo Gordo Também É exatamente esse o nome dele Tem o Chocobo Dá os pequenininhos Também Mas tem o Chocobo Gordo Que eu acabei botando No Barret Foi no Barret Que eu botei Enfim Tem a Shiva Aí você pode enfrentar Alguns dos Summons Depois eles se transformam Em Summons Seus Pra você botar Na sua party É um jogo muito mágico Com cinemáticas muito bem criadas Naquele nível Naquele ponto Que a Square E o Nomura Sun Sabem muito bem Executar Muito bem fazer Eu sei que algumas das mudanças Muitos fãs Não curtiram tanto Eu como um Cara mais desconectado Desse espírito Conservador Puritano Que eu tenho sim Com alguns jogos Que são mais favoritos Aqui da minha jogatina Mas com Final Fantasy O 7 não é esse caso Então joguei Curti muito a experiência Acho que com esses pontos De ressalva Endereçados Que eu trouxe aqui Novamente Na minha modesta opinião O Rebirth Tem tudo pra ser Um jogaço E você? O que você acha Do Final Fantasy VII Remake? O que você achou Dessas mudanças Da história Do combate Dos personagens Tudo que eu trouxe aqui Os pontos principais Que eu trouxe Trilha sonora espetacular Que dispensa comentários Né galera? O que você pensa Desse jogo? Como é que estão As suas expectativas Para o Final Fantasy VII Rebirth Que também obviamente Vai ter depois Análise e review Aqui no canal Escreve aqui embaixo Muito obrigado A todos que acompanharam Pela audiência Pelo carinho Um grande abraço a todos Eu sou o Bruno Micali E Hype que leva uma história Tchau